Nesse vídeo de hoje, eu inicio com uma pergunta para você. O que aconteceu com você? Que marcas deixaram em você para que você se transformasse no que você é hoje? Esse é o tema que eu quero explorar aqui com você nesse nosso episódio, falando sobre marcas pessoais, sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, partindo de uma premissa que é do branding, mas com profundos impactos na vida, que é nós somos o resultado das marcas que nos impactaram ao longo da vida e nós também somos o agente de deixar marcas por onde a gente passa. Ou seja, é sobre as marcas que deixaram a gente e sobre as marcas que a gente deixa nos outros. Porque, fundamentalmente, quando a gente está falando de personal branding, sobre marcas pessoais, a gente está falando sobre isso. As marcas que deixamos e as marcas que temos fruto de outras pessoas que passaram pela nossa vida. E é um tema para fazer uma reflexão muito interessante, e que ao final desse vídeo, eu quero que você fique comigo aqui, eu quero dar duas grandes reflexões para você pensar em coisas muito especiais para fazer hoje mesmo após assistir esse vídeo. E eu parto da ideia de um olhar sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira, sobre as nossas formações, e eu garanto a você que eu seguido que me pego pensando sobre os meus professores, sobre os meus mestres, né, sobre aqueles que passaram ao longo da minha vida, na minha formação, e os impactos que eles me causaram e o que eu me tornei por conta desses impactos. Ou seja, essa influência foi tão forte com aquilo que eles faziam, pelo exemplo, e eu tenho pelo menos três grandes nomes na minha cabeça que tiveram, assim, profunda influência na minha vida, pelo bom exemplo que eles me deram e que acabaram, de certa forma, sendo agentes do que eu sou hoje na minha vida e eu sou muito grato a eles. E eu digo aqui para vocês rapidamente sobre essas três pessoas, e vai fazer sentido pela reflexão que eu estou fazendo aqui. O primeiro deles foi um professor que eu tive quando eu tinha 12 para 13 anos no primeiro ano do meu ensino médio. E eu fiz um ensino médio técnico, então eu tinha poucas carreiras de humanas no ensino médio, mas teve um professor que me chamou muita atenção, que marcou muito em mim, que foi o professor Becker. E o professor Becker simplesmente me apresentou boa literatura, me apresentou bons autores, me incentivou a ler outros autores além do que a idade naquela época se podia ler ou se conseguia ler. E eu digo para vocês que foi a primeira pessoa na minha formação entre os meus mestres que me empurrou, de certa forma, para o gosto que eu tenho hoje por leitura, pelo gosto que eu tenho hoje por literatura, por escrever, por falar, por lidar no mundo da comunicação, por ter me tornado um especialista em branding, e que tem essa origem lá com o professor Becker no meu ensino médio. E aí, eu penso em todos os outros professores do meu ensino médio, e confesso a você que eu penso, 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 e não lembro de nenhum nome e nenhuma imagem. Não que tenham sido professores ruins, mas não me marcaram, não marcaram a minha trajetória. Quando eu fui fazer a graduação, eu fiz letras, francês, português, depois fiz pós e literatura, e que teve uma origem no professor Becker que me jogou para essa área e que eu descobri que era a área que eu gostava, que eu me sentia muito bem, e que tem forte influência no que eu faço hoje fazendo branding, ou seja, construindo narrativas, trabalhando com storytelling, planejando marcas, planejando significado. E quando eu fiz faculdade de letras francês e portuguesas, eu me li parei com um professor, e eu já falei muitas vezes nele aqui, eu não sei dele, não sei o que aconteceu com ele, perdi contato nesses anos todos, mas foi o professor Ubirajara, a gente chamava de mestre Ubirajara, porque as aulas dele eram realmente espetáculos, eram aulas sensacionais, as pessoas tinham meio pânico por causa do professor Ubirajara, pela rigidez dele, pela profundidade, pela cobrança que ele dava na gente, mas ele ensinava literatura portuguesa clássica, e a gente tinha muitos semestres na graduação com literatura portuguesa, e ele foi o professor de todas essas cadeiras, ele era muito exigente, mas ele simplesmente dava espetáculos, eu dizia assim que ele entrava com um livro de chamado embaixo do braço, e com uma sabedoria, com uma profundidade, ele recitava trechos inteiros, gigantes de poesia para a gente, e a gente encantava, não que a gente tivesse apaixonado pelos trovadores do século XI, ou alguma coisa assim, mas a mim me impactava a expressão, a experiência, o significado, esse era um professor que era um funcionário de carreira do Banco do Brasil, e que a noite dava aula simplesmente por ser apaixonado por literatura portuguesa, e ele transpirava essa paixão na gente, e eu adorava as aulas do professor Ubirajara. Depois de fazer pós-graduação em literatura brasileira, eu fiz uma outra pós-graduação em marketing pela FGV, há muitos anos atrás, e eu me deparei com outro professor, um grande mestre, professor Tomanini, Cláudio Tomanini, que é um amigo até hoje, mais de 20 anos depois, e que se tornou meu cliente, meu amigo, meu parceiro, e que eu tenho a felicidade ainda de encontrá-lo até hoje, aqui vai essa homenagem a ele, porque foi um professor que simplesmente teve um grande impacto na minha forma de atuar hoje, que foi inspiração para o jeito de falar, para o jeito de conduzir o palco, para empolgar realmente os alunos em sala de aula, e que eu já disse isso pessoalmente para ele, mas digo aqui, reforço, o quanto ele foi inspirador para o que eu sou hoje, e porque eu me orgulho de fazer, e que ele teve a digital dele nesse ponto aqui. Então, eu reverencio esses três mestres, professor Becker, professor Ubirajara, e professor Tomanini, que foram pessoas muito especiais, que fizeram me tornar o que eu me tornei hoje. E aqui vem a reflexão, e eu quero deixar dois pontos importantes para você pensar, é que hoje a gente vê, principalmente na graduação, hoje nas universidades, uma grande crise entre os professores. Professores insatisfeitos com o que fazem, porque se acreditam que tem uma má remuneração, eu ouço muitos professores, amigos, que dizem que hoje os alunos simplesmente não se conectam, não estão ali, o corpo está ali, mas eles não se conectam, e ficam no celular, e não aprendem, e não querem aprender, e não aparecem, e não têm interesse. Mas também, eu olho e falo com muitos alunos, e outro dia falei com o meu filho, especialmente sobre isso, sobre a decepção, muitas vezes, na graduação, com professores completamente sonolentos, com uma aula tediosa, com uma aula que não inspira, com performances medianas, e aula, obviamente, com alunos que querem simplesmente cumprir aquilo, e ir embora, porque não se interessam, não forem impactados. E aí, a gente tem uma primeira grande reflexão a fazer, é que a gente pode se interessecer com esse quadro, e dizer, olha, nada mais funciona, não tem impacto nenhum, a gente não aprende, realmente, em sala de aula, e por isso tem uma garotada que quer fazer mil cursos, mas não quer mais fazer graduação, então a gente pode se interessecer com esse quadro, e dizer, bom, é fruto dessa época, é assim mesmo e pronto, ou a gente pode reverenciar aquelas pessoas que realmente fazem diferença nesse fazer, em tocar as pessoas, em acreditar que estão ali para realmente transformar aqueles alunos em sala de aula, e eu, como estou reverenciando meus três grandes mestres aqui, que tiveram um grande impacto, e eu sei que eu penso, 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 penso nos outros, tento ter boas lembranças, tento recordar do, da face, da lembrança, na memória e tal, e não consigo me lembrar, mas eu não fico triste por isso, porque em cada uma dessas etapas, eu tive um grande mestre, que realmente deixou uma marca profunda no mundo, e é isso que eu disse para o meu filho quando a gente estava discutindo sobre a graduação, que às vezes a gente vai passar por 10, 15, 20, 30, 50 professores, mas vai ter um que vai fazer toda a diferença na vida da gente, porque realmente vai marcar a vida da gente, então a primeira reflexão é essa, não olhe o quadro geral com a decepção geral, mas busque na memória aquelas pessoas que realmente fizeram diferença na sua vida, e faça o que eu estou fazendo agora, reverenciar essas pessoas pelo que elas impactaram no que você é hoje, se você ainda tem contato com essas pessoas, manda um WhatsApp para essa pessoa e diz para ela o quanto ela foi importante na sua transformação, grave um vídeo, poste no Instagram, poste nas redes sociais, e simplesmente reverenciar aquelas pessoas que deixaram marcas muito positivas para você se tornar o que você se tornou hoje. A segunda reflexão importante para deixar nesse vídeo para você aqui é que a gente também faça uma profunda reflexão sobre o impacto que a gente causa nos outros. A gente vive hoje no mindset da abundância, onde a autoridade vem de compartilhar conhecimento, isso é o genial dessa nossa era. Então pense comigo aqui no poder que você tem de transformar as pessoas, no poder que você tem de com o seu exemplo, com a sua coerência, com a sua profundidade, com aquilo que você domina como ninguém, de também transformar vidas. Porque a gente pode ficar choroso que os tempos são outros, que as pessoas não fazem isso, mas a gente sempre vai poder transformar alguém que está na nossa frente agora. Sendo professor em sala de aula, sendo youtuber, trabalhando nas redes sociais, aquele seu colega de trabalho, aquelas pessoas que estão junto de você, a sua comunidade, o seu entorno, o seu bairro, o seu clube, aquilo onde você pode atuar com o seu exemplo, com a sua coerência e deixar marcas profundas nas pessoas. Então ficam aqui essas duas reflexões para você pensar. Reverencie quem deixou marcas em você. Faça isso agora. Saia desse vídeo aqui e mande uma mensagem para ela, que eu acho que vai ser muito especial para ela saber que você impactou. e a segunda coisa, pense profundamente nos impactos que você causa nos outros e no poder que você tem de gerar essa transformação em quem está à sua volta. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido e eu te espero aqui no meu próximo episódio. Um forte abraço e até lá!